Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal sempre e deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você vai receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos pelos 514 mil inscritos rapaziada, então irei fazer aqui uma playlist top 5 batalhas do Jayalook que você precisa assistir. A primeira batalha é do Jayalook vs Might, na segunda fase, na edição 140 da Batalha da Aldeia, a segunda batalha é Jayalook vs Refel, na grande final, na edição 141 da Batalha da Aldeia, a terceira batalha é a Batalha do Jayalook vs 15, na edição 141 da Batalha da Aldeia, a quarta batalha é a Batalha do Naui vs Jayalook, na segunda fase, na edição 170 da Batalha da Aldeia rapaziada, E a quinta e última batalha é a Batalha do Jayalook, na grande final, na edição 166 da Batalha da Aldeia rapaziada, essas são as 5 batalhas do Jayalook que você precisa assistir rapaziada, tamo junto, é nóis, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários top 5, top 10 MCs que você quer assistir aqui no canal Rimas Flow HD rapaziada.